Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político e hoje eu nem vou olhar pra lá porque eu tô com a camiseta do dia. Sério, olha só. 9 de dezembro, dia internacional de combate à corrupção. Sei que parabéns ao Grêmio, o nosso rival aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, que é o time, Grêmio significa gremiação, mas eu estou com a camiseta que tem o título do meu dia, internacional, não tem dia Grêmio de combate à corrupção, não, tem dia internacional de combate à corrupção, brincadeiras à parte, eu sei que eles mereceram o título e tudo, né, é uma brincadeirinha saudável, né, é o dia internacional de combate à corrupção. E mais um título pra nós do Inter. Agora, falando sério, nós temos muito a comemorar. Parabéns, parabéns ao povo brasileiro, parabéns mesmo, de verdade, pro povo brasileiro. Um ano atrás, apesar de que também nós não estamos fazendo nenhuma grande campanha, este ano também, e eu reclamava um ano atrás que não se comemorava essa data como se deveria comemorar, inclusive nós, os movimentos não foram para as ruas no dia 9, não estão indo agora, hoje no dia 9, né, deveriam ter ido no dia 9, porque a gente podia, sei que é dia de semana, mas a gente podia ter aproveitado, de repente, ao meio-dia, a gente podia ter aproveitado o final do dia, sair para as ruas, naturalmente, fazer algum protesto, aproveitar a data, marcar a data. Porque é uma data importante, gente, vamos combinar, é uma data bem importante, é uma data da ONU, não é uma... e essa camiseta é uma camiseta oficial, aqui, ó, uma campanha dos ministérios públicos, tá, estaduais do Brasil. E se é assim a coisa, e é de graça a campanha, é de graça a camiseta, os ministérios mandam para ti, dentro da tua casa, assim, em base do pedido, tá. Então, é campanha o que você tem a ver com corrupção, campanha do Dia Internacional de Combate à Corrupção, você tem que procurar essas campanhas e fazer a tua parte, pode colaborar, isso leva, pode demorar um pouquinho, um mês para chegar na tua casa, uma coisa assim, mas é de graça, né, procura as campanhas de combate à corrupção no Ministério Público Federal e nos ministérios públicos estaduais. Os ministérios públicos estaduais sempre tem alguém que faz o combate à corrupção, é uma campanha oficial nacional, tá, o nome da campanha é o que você tem a ver com a corrupção. Pois bem, e a gente tem muito a comemorar, de fato, é, olha o que nós tínhamos um ano atrás, nós tínhamos, nós tínhamos ainda o PT no poder, sim, o PT no poder, e nós tínhamos a Dilma como presidente, nós tínhamos Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados, e nós tínhamos Renan Calheiros como presidente do Senado, endeusado, como se não tivesse, como se não fosse nunca acontecer nada com ele. Gente, é, uma vitória de Pirro de Renan Calheiros. E é esse o título que vai ser do meu vídeo hoje. Vitória de Pirro de Renan Calheiros. Pirro foi um general romano, que depois de ter terminado a batalha, para ele fazer a defesa da sua área, não sobrou um soldado. Então, ele ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. A estratégia dele foi utilizar cada soldado dele, fazer com que cada soldado defendesse a posição onde ele estava. Então, acabou a batalha, ele venceu a batalha, mas ele não tinha mais ninguém para defender a posição dele. Aí ele perdeu a guerra, ele simplesmente foi obrigado a se entregar. Pirro, vitória de Pirro. Na verdade, ele usou todas as armas que ele tinha. Ele não tem mais armas. Por que que Renan Calheiros está bonzinho? Ele está bonzinho porque ele não tem mais o que fazer. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os argumentos, ele perdeu a lógica, ele perdeu a razão. E agora ele tem que ser um cachorrinho servil. Ele tem que servir. Agora ele está na mão do governo. Agora ele não tem mais o que fazer. Ele está obediente, ele está bonzinho. Virou da noite para o dia coroinha. Pois é. Coroinha. Vocês estão vendo ele falar coisas bonitinhas, tudo certinho, como se fosse a pessoa mais correta da face da terra? Pois é. A lógica, a razão disso, o motivo disso é porque agora ele não se elege nem mais para síndico de prédio. Ele não vai mais ser candidato a senador. A próxima eleição dele, se ele concorrer, ele vai perder. E o futuro político dele está esgotado. E a gente sabe também que no momento que ele sair da presidência, ele vai ser bombardeado com uma série de processos. Que provavelmente quando ele sair, ou antes mesmo dele sair do Senado, ele pode já estar preso. Independente de qualquer situação. Ele vai tentar fazer tudo certo agora, tudo correto, para minimizar a situação dele. Minimizar. Ele vai terminar os dois meses de mandato dele como presidente e vai fazer tudo certinho. Tudo certinho. Porque qualquer coisa que ele fizer de errado é agravante para ele. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer de errado. Tudo. E isso só prejudicou ele. Não tem nada mais que ele possa fazer para prejudicar ele. Ele se auto prejudicou. Ele criou uma rejeição contra si, de um tamanho que nem Dilma teve ao final. Tamanha é a situação. Porque Renan passou por vários governos. E ele é uma rejeição continuada. Ele não é uma rejeição de um governo. É uma rejeição contínua de vários governos. De várias gerações, inclusive. Então o ódio contra Renan só teria a aumentar. Por isso que foi rápida a reação. Porque quando o PT percebeu que podia aproveitar a oportunidade, a rejeição de sustentabilidade saiu correndo. Aí, por falar nisso, a oposição está fazendo os juros esperneantes, sapateantes. Não, não, ele deveria ter tido menos soberba agora. Ele poderia ter aprendido alguma coisa. Na verdade, ele aprendeu. Na verdade, ele aprendeu tanto é que a esquerda está esperneando agora porque não conseguiu seu intento, né? Que era levar o PT de volta à presidência da república. As chances eram mínimas, mas tinha. Como isso podia acontecer? Olha, da mesma maneira que aconteceu a possibilidade, agora no final do ano, do PT voltar ao poder. Com estratégias, com malícia, com indução ao erro. Da mesma maneira com jogadas de mídia. Tudo isso foi montado, gente. Foi bem montado. Aí os jornalistas rindo na televisão. Pois é, isso parece até teoria da conspiração. Parece, né? Pois é, parece, né? Até pra mim é complicado dizer que não é. Mas acontece. Acontece, de vez em quando acontece. Aos olhos vistos ao ponto de teóricos da conspiração começarem a formular teorias de que o mundo vai acabar amanhã. Sim, porque hoje é dia internacional da corrupção. Hoje não pode acabar o mundo. Entenderam como é que funciona o negócio? Pois é. É, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, ó. Nós tivemos a prisão neste último ano de Eduardo Cunha, de várias pessoas da Operação Lava Jato. Nós tivemos o Sérgio Moro que está fazendo um tão bom trabalho. Ele foi presenteado na Liga da Defesa Nacional, a Medalha do Mérito, tá? E este ano ele foi considerado, foi ganhar também uma homenagem, né? Também este ano, como o Homem do Ano da Justiça. O Homem do Ano da Justiça. E aí o que acontece é o seguinte, nessa última, tá? O Homem do Ano da Justiça estava presente em políticos. Estavam presente em alguns políticos. E, como eu disse, poderiam ter sido convidados o pessoal da oposição também. Mas eles devem ter sido convidados e não devem ter ido. Aí quem foi, foi o pessoal da situação, o pessoal do governo. Foi o presidente, foi o pessoal do PSDB, né? E, claro, estava todo mundo lá comemorando ele e a vitória dele, né? Aí tiraram fotos dele e feliz pela homenagem que estava recebendo e tudo esse negócio. E, como ele estava do lado, o Aécio Neves, e eles estavam rindo, brincando, nessa assim. Pouquinho antes dele ir fazer o discurso dele, ser chamado para receber a homenagem. Que era um local onde devia ter a maior presença de juízes, advogados, promotores, procuradores, coisa de centenária da justiça. Mas havia a presença ali de uma série de políticos. E algum jornalista petista, ou de esquerda, pegou e começou a jogar nas redes sociais a foto dele rindo do lado do Aécio Neves e atrás do Michel Temer. Gente, ele não virou o PSDBista por conta disso. Tá? Não virou. Isso aí é uma estratégia. Essa foto é uma estratégia do PT e uma estratégia da esquerda para tentar desqualificar o Sérgio Moro. Mas há um ano atrás, a gente já sabia que a gente precisava tirar um monte de gente do poder para poder prender. E a gente conseguiu tirar o PT do poder. Em um ano, a gente tirou o PT do poder. Tá? Neste último ano, a gente tirou o PT do poder. Enfraquecemos Renan Calheiros. Tiramos do poder e prendemos Eduardo Cunha. Uma série de políticos, inclusive senadores. Nós tiramos vários políticos do poder. Nós caçamos e prendemos vários políticos. E parece que não fizemos nada. O pessoal nunca está satisfeito. Eu tenho que lembrar a vocês que vocês optaram. Não pela situação de intervenção militar. Vocês optaram por impeachment. A situação de intervenção militar é a curta. É a situação curta. É onde nós resolvemos tudo da noite para o dia. E o impeachment não. É a situação longa. Onde nós fazemos a coisa gradativamente. Vocês não fizeram a coisa... Não fizeram a escolha pela opção curta. Pela situação rápida. Não. Vocês fizeram a opção de ir para as ruas e apoiar, em vez de intervenção, e impeachment. Então, tenham paciência, pô. Se vocês fizeram a opção gradativa, lenta, para desenvolver esse negócio, agora tenham paciência. Porque vocês conseguiram. Nós estamos conseguindo. Nós estamos fazendo a reforma gradativa. A intervenção, e eu sou a favor, ainda sou a favor da intervenção, ela só acontece no momento necessário. Quando for necessário. Que, segundo o artigo 142, é no caso de ou uma invasão estrangeira, ou uma guerra civil. Vocês fizeram a opção lenta, calma, tranquila. Mas que é uma situação que favorece a muito corrupto. Por quê? Porque eles podem ter tempo para poder se articular. Então, vocês se irritam quando vem esse tipo de coisa. Vocês podem estar irritados, podem espernear, podem fazer um monte de coisa, um monte de besteira nas redes sociais. Como essa agora de atacar a Carmen Lúcia. Porque ela fez o que tinha que fazer para proteger o Brasil. Quem é que está com mais raiva disso tudo? A esquerdalha. Os petistas. E eles estão infiltrados em movimentos. E aí os movimentos, inclusive... Aí dizem, mas por que a gente está fazendo um movimento? Gente, vocês... Eu já reclamei. Os movimentos, eles estão manipulados, estão articulados. De forma que, quando tu vai fazer um contraponto a qualquer movimento, ou pedir espaço para poder falar qualquer coisa, nos carros de som desses movimentos, eles não deixam. Não deixam. E aí o pessoal não entende por que as coisas não estão dando exatamente do jeito que os movimentos estão pedindo. Porque os movimentos não deixam a gente pedir tudo. Eles não deixam nem um cara como eu, que fala o que falo nas redes sociais, ir para frente a um carro de som e falar o que tem que falar. Eles não deixam. Isso acontece só aqui em Porto Alegre? Não, isso acontece em todos os estados brasileiros. E aí, claro que o povo não tem capacidade para poder fazer ponto e contraponto. Porque nem nas horas dos protestos eles permitem que a gente fale o que tem que falar. Os intelectuais que vão para cima dos palanques são aqueles que falam exatamente o que eles querem. Vocês querem combater a corrupção, mas não querem combater a corrupção de vocês. Não querem combater as próprias corrupções. Não, querem combater a corrupção dos outros. Isso se chama hipocrisia. Tá? E é assim que funciona o jogo. Vocês nunca vão aprender os jornalistas que fazem essas avaliações, os articulistas, os colunistas que fazem essas colocações. São os que os jornais dão espaço, as TVs dão espaço, as rádios dão espaço. São aqueles que falam exatamente o que eles querem que vocês ouçam. Ou vejam, ou leiam. E, claro, aí vocês vão encontrar sempre as mesmas respostas sem respostas. E ficam perdidos. Não é para ser esclarecido a respeito de alguma coisa. Quantos realmente chegam à conclusão que eu chego? Quantos dizem o que eu digo? E quantas vezes eu errei durante esse processo, durante esse último ano? Eu falei coisas que estão acontecendo, que já aconteceram. E qual é o espaço que eu tenho na mídia? Hein? Eu me torno perigoso demais para ocupar um espaço na mídia? Por falar a verdade? Isso não é censura também? Não deixa de ser censura? Eu não devia estar em uma mídia aberta falando as coisas que eu tenho que falar? Devia. Por que eu não sou chamado para esse tipo de coisa? Por detalhe? Eu ainda não tenho DRT. Mas quantas pessoas não têm DRT e estão fazendo esse tipo de trabalho hoje na mídia? Por que eu não posso falar? Porque eu incomodo. Mas nesse último ano nós fizemos muita coisa. Nós conquistamos muita coisa. E da forma que vocês disseram que era para vocês fazerem, vocês aceitaram. O povo aceitou, não questionou. Quando os militares têm mais de 77% de aprovação. Mas ainda assim tem gente que diz que houve ditadura militar e não houve. Houve regime militar. Quer aprender o que é uma ditadura? Olha para Cuba. Um só comandante que deixou de sucessor e o irmão. Numa revolução, entre aspas, que não dá alternância de poder, não dá oxigenação de poder. Um só partido. Um só governo. Povo passando fome, necessidade. Sem tecnologia. Que mesmo sem embargo comercial, não consegue evoluir. É isso. Entenderam? Como é que funciona? É assim que funciona a coisa. Então eu sinceramente só para dizer para vocês que nós realmente, apesar de tudo, nós temos muito a comemorar esse final de ano. Foi um ano muito proveitoso para nós. Nós vencemos a esquerda. Nós alternamos o poder do Brasil. Mesmo na metade do governo. Nós fizemos o dever de casa. Valeu. O ano foi muito produtivo. Pode ainda não ter acabado. Ainda podemos ter a prisão de Lula. Provavelmente não teremos a prisão de Dilma ainda este ano. Mas no ano que vem é possível que tenhamos. Nós já tivemos a deposição dela, o que já é muita coisa. Não é fácil tirar um presidente de uma república, de um país, ainda mais um país continental como o Brasil. Não é fácil. Nós tiramos. Nós já prendemos o presidente da Câmara este ano. O ano que vem o ex-presidente do Senado, que vai ser, aí será o ex-René Calheiros, deverá ser preso. E a Lava Jato não acabou ainda, gente. E ainda vem coisa pela frente. O ano que vem vai ser um ano de muitas prisões de políticos corruptos. Não acabou. Não acabou. Por mérito, a coisa ainda vai aumentar, vai melhorar. Antes de 2018, nós vamos ver muita coisa acontecer. Talvez até a extinção do PT no ano que vem. Talvez. Muito provavelmente, porque era pra ser este ano. E como o ano que vem é o véspera de um ano eleitoral, é possível que a gente veja a extinção do PT. Talvez de outros partidos. Mas a do PT é certo que vai acontecer. Tá certo? É um ano bem tenso o ano que vem também. Muito obrigado pela atenção dispensável.